Fala Guizala, vou fazer um unboxing agora aqui do FX8350 Que eu comprei lá na FGTEC Chegou agora, veio junto com a Gigabyte 990FXA, o D3 Que tal o processador? Mas não veio com o caixinho de alumínio, veio com o caixinho de plástico De papelão, papel Esse FX8350 tem 8 núcleos De 4.0 GHz Tem 16MB de cache total E show de bola, vamos ver como é a performance dele rodando a máquina Temer de nec Manual O processador Temer de bola Temer de bola Temer de bola Se não for muito barulhenta Como dizem ser Depois a gente coloca um auto-cooler aí Olha só a grisada do FX8350 Tem 4.0 GHz No modo Turbo Boost Ele chega até 4.2 Temer de bola Aqui é a bedzinha Aqui Da MD É isso aí Gostou desse vídeo Dá um like Inscreva-se no canal E falou Tchau Tchau